Glória a Deus e a nossa reflexão da noite, que hoje vem o Salmo 56, verso 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Glória a Deus, um nome eterno darei a cada um deles. Um nome melhor do que filhos e filhas que nunca se apagará. Então, meu irmão, o que tem nos aguardado é algo tremendo. E um nome melhor que filhos e filhas, um nome eterno, Senhor, dará a cada um de nós que nunca se apagará. O Senhor nos ama. O Senhor nos quer ter junto a Ele. O que Ele tem reservado para nós é incomparável. Siga adorando, siga louvando, siga bendizendo. Maior é o Senhor em nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nessa noite. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos reservado, ó Jesus. Algo, coisas inimagináveis para nos honrar simplesmente por termos perseverado e crermos em Jesus, nosso Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor e pela Tua salvação diária em nossa vida. Em nome de Jesus, eu orei. Amém? Jesus te ama. Tenha uma ótima noite. Amanhã de manhã eu devo sinal do dia. E a paz.